A Graça é o ponto de encontro Lugar onde os fatos se espalham no chão Onde é tudo que chega cansado Tranquilo descansa o seu coração A Graça se explica em um anul Mãe, posso entender Porque o céu me enganou A morte é a minha sem crença Mas agora sou livre em Jesus Jesus Graça Simples assim Ele não se recebe Se aceita e fim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim A vida imensa Separação Separação Entre a raça caída E o Deus do Pé Deus do Pé E a raça fechou o abismo E sem hesitar escendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada de volta A casa do Pai Onde iremos morar Onde iremos morar A esperança que move A certeza de Cristo Onde o prefeito virá Graça, simples assim Perdão se recebe, se aceita em fim Pecado não se explica, pecado se paga E Cristo pagou o fim Esposa graça, simples assim Perdão se recebe, se aceita em fim Pecado não se espregar, pecado se paga E Cristo pagou o fim Sem Cristo pagou Dorme, solte a graça de Cristo Com mim Amém